Bom dia Zói Bom dia Wesley E aí, como é essa história aí rapaz? Tem um oveia aí que está pegando aí? Tem, tem um oveia aí Eu nunca vi falar não Por incrível que pareça apareceu uma Você tem como provar isso? Tenho É? Tenho Pronto, então vamos dar uma conferida lá para nós ver Porque você disse que a oveia pega, que é valente demais Eu nunca vi dessa É mesmo? Não, eu veio aqui Do tempo que a gente cria ainda não vi um oveia desse jeito Já pegou o pobre de xampu aqui Foi xampu? Essa mano bateu ele no chão Foi um rolo aqui Então vamos conferir Vamos lá Vamos lá gente Fica com nós nesse vídeo que nós vamos estar mostrando aqui na íntegra Viu como é que funciona aqui essa oveia que pega Chama Chama com x Oi nenga Tudo bom nenga? Oi? Já vim o oveia valente? Não Oveia valente como pegando que nem vaca? Pegando gente Pega o borrego Pega o borrego Pega o borrego Tem um momento Ele acertou? Rapaz essa ta valente arrunhada não ta não? Ele acertou foi? Pega o borrego Se vê aqui Cortando umbigo Cortando umbigo Cortando umbigo Isso é o que? Iodo Pega E ai xampu O ruim de pegar borrego Alč Aí xampu vai champô champô, tu pegou tanto boi que eu rodei, tu montou em tanto boi e tu está com medo do ovebis? não, não é medo, é se prevenir ah, é se prevenir, não é medo não, é receio tu joga a corda no chão sai, sai, sai pega o gorrego aí tem que pegar o gorrego não, pega o gorrego para ver se ela corre atrás vixi tem que deixar ela dar uma cabeçada é, não dói não, sai tem para terminar o vídeo não dói não, sai, pode ir fica dando esses pulos depois dá um jeito é, tudo não é mais migatinho eu vou dentro de coluna rapaz você que está vendo? o que é isso? é tão delicado vai minha pu agora bata a mão na peste dela devagarzinho pega minha pu pega minha pu lá vixi masérico vai minha pu vai minha pu vai minha pu tu sai de lado não é de frente tu sai de frente ela te acerta pega minha pu pega minha pu pega minha pu pega minha pu não é de frente tem medo é ver ou ver né é peraí 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 eu vou continuar me eu nunca chuto na boca eu sei demais agora é até os bichinhos até os bichinhos sentem sentem pelos fios né defendendo o fio é é é é termina aí para fazer o vídeo molando machado que o povo está querendo ver como é a maneira correta de molar molar o tramontina de xampu que ele é o tramontina que ele está indo ali cortar uns pau eu vou filmar ele cortando uma armadeira ele vai pu jogar laço viu será que laça olha como é que bota o laço nas costas virgem vocês estão vendo mas chegou chegou perto ela não correu né xampu só laça correndo xampu é desaforada bota o laço nas costas botou na boca não toma a corda não você vai comer a corda? bota o laço nela bota o laço nela vai laçou agora vêm só dá pra não tá correndo? ah 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 passou também tá rindo? ah ah Eu gosto até quando passa mil por hora Correndo muito Aí Aí foi É melhor dar sorte do que azar Vai tirar o leite azar Olha o modelo de leite de carro Pra vocês que nunca viram A vaca arreia E a carro não Bota o pé aqui Viu Dobra o joelho É só o leite de rua É Aí é a maneira correta de Ordenhar a cabra De trabalhar né É Dá um tapa aqui pra que Vai dar esse tapa aqui Pra sortar o leite Soltar o leite né É Aí Soltou o leite Sertanejo velhuto né Luta Luta Sertanejo velhuto Comece o dia lutando É verdade Mas é feliz daquele que Deus dá Saúde Saúde Disposição né Disposição pra ele lutar na luta do dia a dia Que minha alegria é essa viu É verdade Comece o dia lutando com os bichinhos É Saúde, disposição e atenção É Saúde, disposição E atenção É Vamos para a festa do gado apu Vamos para a festa do gado apu Ai Olha o velho e pega Olha o velho e pega Aê Caçarão Vamos para a festa do gado apu Oi Pega o velho e pô Pra que ele deixou Pegou 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 Eita Ah diabo Toma xampu É Eu vetei pegando xampu Pega os correguinhos para prender Vai abrir aí para que ele Não vai adiantar ele Não vai abrir não Esse aqui vai Esquilo da roça Mas tá para ele Para prender Chama Chama Chama, 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 chama... Quantos aí, ô filho? Três, quatro. Fala, tá doido. É para eu fazer o que é esse vídeo aí, Zói? Pensei em se inscrever e meter o dedo como que está com a fé. Pega o morrego. Pois é, galera, mais um vídeo concluído aqui. O vídeo aqui que o Zói me chamou para mostrar uma ovelha valente. A ovelha pega igual a vaca parida, né, Zói? Olha a ovelha valente. Pegou, te bolou, não foi? Quase pega. Quase pega, não foi? Pegou não. Pois é, galera, é isso aí. Vamos se inscrevendo, vamos dando like, vamos se inscrevendo também no canal do Xampu do Gado. Viu? Xampu do Gado e Tuadeiro. Chama. Xampu do Gado e Tuadeiro. Xampu do Gado e Tuadeiro. Xampu do Gado. Xampu do Gado e Tuadeiro. Xampu do Gado.